Cafézinho da manhã, gente Vai terminar de arrumar a mala e a gente parte A Emily tá ali terminando O Caio foi lá pegar um cafézinho pra mim Né? Eu tomei um cafézinho primeiro e agora eu tomo um cafézinho com o que eu peguei pra comer Obrigada, filha Que baixinho, viu? Gente, saindo do hotel já, ó Levando o casaco aqui Vambora Vambora, vambora, vambora Isso, gente, bora, bora, bora pra casa Infelizmente a gente pegou o frio demais Vambora 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 Santeres Vambora 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 É, mas como que eu não vi esse da Maria Menosa em casa? Não, é o da Chanel. Ah, o da Chanel. Ah, tá. Então, gente, ela pode usar bastante esse, porque ela vai usar no casamento da Chanel. É, agora você usa mais esse e segura o da Chanel. Sentamos um pouquinho aqui. Ai, peraí. Olha aqui o perfume. Filha, mostra aí a sua comprinha. Foi na mala? Ah, tá bom. Ai, carotas. Gente, só o vidro. Olha que charme que é. Isso é muito bom, hein? Deixa eu ver aqui, dá no meu perfume. Gente, ó. Deixa eu arrumar aqui. Olha esse aqui. Como que é o nome desse perfume? C8. C8. Da Carolina Herrera, esse aqui? E daí, gente, ó. Comprou aquele ali. Ai. Caiu aqui já. Aí ganhou uma amostrinha da Shakira. Ai, filha. Bem o que eu falei pra você na hora que chegou que eu gostei da Shakira. Lembra que você zoou? Tipo assim, né? Não, e eu gostei demais. E veio... Gente, na hora que nós chegamos, eu... O primeiro perfume que eu olhei lá foi o da Shakira e tinha vários produtos. E esse aqui, aromas, né? E esse daqui, eu amei. E veio a amostrinha dele. E também veio do Chantiu. Esse rosê aqui. Que é sprayzinho, gente, ó. Top. E também, gente, olha esse batom. Peraí. Tá muito cedo ainda pra saber o portão de... Gente, olha esse daqui. O que que é a gente aqui? O que? Gente, ó. Esse aqui também, da Carolina Herrera. Olha que case mais lindinho. Quer ver? Ai. Deixa o batom. Ai, gente, com uma mão só é difícil. Então, ó. Olha. Que charme. E daí, ó. Coloca aqui pra mãe, filho. Gente, esse daqui é o mini, né? De bolsa. Mas tinha um normal lá. Esse daqui, só essa capinha aqui. Que tem um nome que eu esqueci o nome. É 150 reais essa capinha. Mas o tamanho padrão de batom, né? E cento e alguma coisa era o batom. Que encaixava nela. Que eu não recordo. Tô, filha. Acho que ia colocar na caixinha. Tá. Coloca aí pra mãe. Daí veio as amostrinhas. E também veio, gente, uma necessaire. Que foi eu que escolhi. Olha que necessaire mais linda. Peraí, gente. Gente, eu vou mostrar agora que tá mais fácil. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar a necessaire. Filha, pode ficar com você. Porque ela é muito linda. Ela é sua cara. É muita cara da riqueza, velho. Ai, gente. Não, tipo assim. Eu vou ser nova, filha. Eu vou ser nova. É bonita você ter uma necessaire linda dessa aqui. Olha isso aqui, hein? Mas é só você guardar e quando eu não precisar, obrigada. Gente, daí você não perde, né? Então deixa que... É que um pouco é um quino social, velho. É, pensa aí. Gente, me apaixonei por isso aqui. Olha que coisa mais linda, que chique. Pode guardar mais nada pra deixar assim, não? Não. De jeito nenhum. Ele é branco? Ele é. Esse é uma coisa mais linda do mundo. Eu já tô com a casa aqui. Gente, tô aqui aguardando. Porque a sala ali tá muito lotada. A outra tá lotada também? Ela vai ver como foi debaixo. Ah, tá. Essa sala aqui, gente. A gente ia entrar nessa sala aqui, mas ela tá extremamente lotada, né, filho? É. Aí tem uma outra ali que eles foram olhar. Acho que tá cheia também? Ah, tá melhorzinha. Tá melhorzinha, mas... Não é como... Sejam bem vivos. Essa aqui deve ser boa. Essa daqui? É nem filho, não dá nem pra ver nada. É. É pra os internacionais, né? Ou não? Não. Não? Gente, não deu pra filmar, mas o Caio quase, quase... Tá muito lotado. Ele tá levando a bagagem da Emily também. Gente, já chegamos aqui. Nos acomodamos agora. Né? A Emily tá ali. Estamos aguardando agora a hora do embarque. O Caio tá ali. Eles estão ali relaxando e eu também estou relaxando, gente. A matriarca da família no cafezinho. Sorte que a mamãe aqui trouxe o guardanapinho. Gente, a sala tá tão lotada que não tem lugar nas mesas. Lá é aqui mesmo. Eu fiz várias porque eu não sabia qual pegar o... Então, filha, eu tirei muitas. E você pode escolher o teu rosto. Peguei vários momentos. Ai, o Caio tá... Caio tá lá no bolo. Gente, hoje o nosso almoço tá diferente, ó. A sala tá meio cheia. Estou comendo um pratinho aqui. Eu também vou lá buscar o meu. E não vai ter como eu filmar, gente. Porque o pratinho na mão é difícil, né? O Caio já tá ali, ó. Franguinho, uma mandioca. E eu ainda tô no meu... É omelete? É omelete esse negócio aí, né? Grosso, sim. Omelete. Eita, que lindo. Gente, eu achei que era mandioca. Olha que coisa mais linda. É uma omelete. Então, é feito algum... Ah, deve ser. Aquela espurrinha de... De... Tipo de... Igual tem de... Faz... Ai. Verdade. Que top, hein? Gente, é uma omelete. Linda, linda. Eu achei que fosse um pedacinho de mandioca. E um omelete. Amei. Gente, pra não perder, né? O costume, claro. Oi, tudo bom? Oi, bom. Bom. Beleza? A bolosa de janela, gente. Ó. E ó. Quando nós viemos, a minha passagem caiu na janela. A Emre pegou a janela. Pediu pra ir trocar de lugar. Agora, pra volta. A minha também caiu na janela. E quem pediu pra ir na janela? A bonita. A bonita. O Caio não. A Emre. O Caio tá bem sossegado aqui do lado, ó. Bom fechinho. Agora ele tá sossegado. Quem catou minha janela foi a Emre. Aí ela fica responsável de... Gravar. E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.